Chagas morreu ontem aqui no Hospital Regional de Sorriso, o jovem identificado como Leonardo Ferreira dos Santos, de 22 anos. Ele era natural do município de Pindar e Mirim, localizado no Maranhão. A vítima sofreu um grave acidente no início da manhã de ontem, no cruzamento da Avenida Santa Maria com a Rua Celeste, no bairro Bela Vista. O rapaz foi atingido por este Ford Fiesta, que teria invadido a preferencial, segundo algumas testemunhas. O jovem chegou a ser socorrido à unidade médica com um corte profundo na cabeça, múltiplas fraturas e hemorragia. O rapaz ainda estava desacordado, pois também havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. Entretanto, foi reanimado ao chegar no hospital. Apesar de todos os cuidados, Leonardo não resistiu ao traumatismo craniano e faleceu horas depois de dar entrada no pronto-socorro. O local do seu sepultamento ainda não foi definido pela família. A polícia agora passa a investigar o caso. Eu volto aí no estúdio com você, Chagas, com imagens de Lucas Torres, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta.